Aqui nos bastidores, antes da gente começar a nossa conversa, a gente falou de um conceito que eu ainda não conhecia, que a Luísa trouxe, que a gente sempre fala de pós-pandemia, o que fazer na sequência, e na verdade as soluções estão tendo que ser desenhadas intra-pandemia, quer dizer, a gente entendendo que esse processo ainda vai mudar de forma mais lenta. E aí, Luísa, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de que maneira a Fundação tem trabalhado nesse momento, que é um momento crítico, para poder mostrar a partir de dados, de informação, de documentos orientadores, de que forma a gente pode fazer essa transição durante a pandemia, entendendo que a mudança para uma economia circular também ajuda a abrir novos mercados, a abrir novos caminhos para a gente pensar a recuperação econômica. A pandemia mostra, ela revela falhas que já vinham sendo reveladas pelo trabalho da Fundação, pelo trabalho dos diversos atores que estão trabalhando com a economia circular, enxergando as falhas no sistema linear, mas ela mostra num nível muito grande, num nível muito potencializado e num espaço de tempo que esperava ser mais curto do que é, portanto, a minha invenção desse termo intra-pandemia. A gente, de fato, vai precisar e já precisa olhar para uma recuperação econômica intra-pandemia. Só que olhar para uma recuperação econômica de curto prazo, sem estar conectado com uma agenda de longo prazo, é uma visão um pouco, uma visão talvez um pouco limitada. Outro dia, conversando com um ministro da Costa Rica, ele falou uma coisa que é muito clara, a pandemia, ela é uma agenda pontual. A questão climática, a questão da perda de biodiversidade, a questão de contaminação, são agendas que estão aí para ficar. Então, se a gente pensa uma reconstrução estressando ainda mais o modelo linear, a gente não só está se tornando preso, porque investimentos vão acontecer, então a gente não só está se tornando preso num modelo que já denotou suas falhas, que já fez evidentes suas falhas, como a gente vai estar muito pouco resiliente a choques, porque outras pandemias podem vir. A própria devastação de biodiversidade, que é típica do modelo de produção da economia linear, ela tem a ver com a origem das pandemias. Então, pensar uma economia que regenera sistemas vivos, ela não só é uma medida de criar resiliência econômica, há choques que porventura cheguem, como é também uma medida que pode melhorar a capacidade dos ecossistemas de reduzirem essa incidência de epidemias. Isso aqui, eu não tenho nenhum cálculo para falar sobre isso, outras organizações estão falando. No limite, você está falando que é uma questão de autopreservação também, quer dizer, da própria espécie de como a gente interage com todo esse sistema. Exatamente, a questão climática, enfim, a gente nas esferas globais se trata muito da questão da energia, a transição para energias renováveis, mas quase metade das emissões são originárias da forma como a gente produz e usa os materiais nas indústrias e na questão da produção alimentar. Então, você usar a economia circular como uma transformação dessas indústrias, da produção de alimento e da produção industrial de maneira geral, ela é, de fato, uma forma de criar uma sobrevivência muito maior para a própria espécie e para a economia dentro de um sistema que vai transitar para uma economia de baixo carbono, sim ou sim. Países, os principais parceiros globais da América Latina, do Brasil e da América Latina, os principais parceiros de comércio internacional, estão com compromissos claros, como a União Europeia, como a China, agora sob a presidência de Biden, os Estados Unidos. Então, é transitar ou transitar, é uma questão de sobrevivência dos nossos países, das nossas economias. Como é que a gente faz para dar um ajuste de rota, para conseguir fazer com que a gente consiga virar o leme na direção de um processo mais restaurador, que garanta que a gente possa continuar produzindo e aí a gente fala, quando a gente fala da América Latina, também é um espaço de maior possibilidade em relação a isso, porque a gente tem ecossistemas aqui, biodiversidade que em outras partes do mundo não existe mais, já foi destruído pela economia linear. Então, como é que a gente consegue também se colocar nessa perspectiva de ser um espaço em que o investimento nessa nessa regeneração, o investimento nessa economia pode ajudar a impulsionar aí uma outra realidade, finalmente no século XXI, em que a gente guarda aí a chance das coisas mudarem e a gente pensar diferente. A gente trabalha com duas linhas de frente, a linha de frente do propósito e a linha de frente do risco, porque aquelas empresas que já entenderam que essa é uma necessidade coletiva, de todos, global, e no mínimo conseguiram se perceber como peça dentro dessas ações necessárias para uma transição, elas conseguem trazer isso para o propósito da empresa. E aí, uma vez que a empresa internalizou isso dentro do propósito, pelos mais variados motivos, seja iniciado por uma pressão externa, por um líder interno que tenha uma visão, um interesse maior na causa, por um nicho de consumidores que está pressionando aquela marca, não importa o motivo inicial. Uma vez que a empresa internalizou aquilo, é a gente trabalhar nesse caminho, pavimentar esse caminho para que seja possível essas mudanças. Então, é a gente começar a mexer na regulação, entender onde é que a gente precisa parar as arestas, onde é que estão as barreiras, o que é que precisa ser incentivado economicamente. Então, que linhas de financiamento a gente pode modificar ou criar para que essas empresas ganhem um impulso, esses melhores da classe sejam um exemplo para a sua cadeia de fornecimento ou para o seu segmento. Então, para esse pessoal que internaliza pelo propósito, a gente trabalha, a gente consegue trabalhar dessa forma. E são muitas, são muitos, não são poucos. São cada vez mais, porque isso é um processo lento, mas é um processo contínuo. As grandes mudanças, as grandes transformações sociais, elas vêm sendo construídas tijolinho por tijolinho. São as instituições dizendo que aquilo é importante, os clientes, os consumidores, os colaboradores, os próprios líderes. Então, a gente vai construindo essa escada aí para essa transição, para essa claridade. Onde a gente não consegue entrar pelo propósito, a gente, que eu digo a Federação das Indústrias, a gente apresenta o risco. Os grandes baques para o setor econômico, eles vão acontecer periodicamente por um ou por outro motivo. A bola da vez é a questão da pandemia. E as empresas que conseguem ter um planejamento ou se organizar para ter uma visão de modificação da sua produção ou do seu modo de agir ou da sua rede de fornecimento, de abastecimento, as empresas que conseguem ter essa visão de que elas precisam ser flexíveis às mudanças, normalmente são as empresas que vão conseguir internalizar o conceito de economia circular, mesmo que elas pensem, poxa, isso para mim não é para agora, é para daqui a pouco, mas eu vou começar a caminhar nessa direção. Então, essa visão do risco é uma visão muito importante. Agora, na pandemia, os olhares... Quem está precisando se recuperar economicamente está olhando no agora, no que eu preciso fazer agora para sobreviver para amanhã, para poder talvez pensar em como é que eu posso me sair melhor numa próxima onda, numa próxima questão que aconteça e que abale o meu negócio. Mas aí é tudo como que a gente consegue colocar essas questões e fazer os empresários perceberem que quem tem um olhar de transformação, esse olhar de resiliência, apesar de ser uma palavra um pouco... Talvez a gente esteja usando demais ela no sentido que extrapola um pouco a palavra, mas é isso. Quem consegue ter esse olhar para a resiliência consegue se modificar para as demandas de sustentabilidade, para as demandas de circularidade, para as demandas sociais, para as demandas econômicas, consegue ir se modelando ao que a nova configuração do momento propõe. Então, assim, é um pouco filosófico, mas é isso, né? Bem, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Carolina. Obrigada, Luísa. E obrigada a você, telespectador, que acompanha a gente até agora. Se você quiser acompanhar um pouquinho mais dessa conversa, a gente vai esticá-la no nosso canal do YouTube do Fórum de Desenvolvimento. Só buscar a gente lá. O endereço está aí na sua tela. E lembrando também que esse conteúdo também está disponível nas principais plataformas de áudio. Só buscar por Rio em Foco. TV Alerja, o canal do Povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho